Pessoal, o Ivan aqui do canal Opinião Investimentos, vamos falar sobre o Kizu, Fundo de Fundo Imobiliário, relatório gerencial de abril de 2022. Vamos fazer aqui uma análise mais completa possível desse fundo. Estou gravando finalzinho, meados para o final de maio de 2022, porque é sempre um mês atrasado, que é o relatório. Primeira coisa, gente, gestora nova no mercado, Aquilina, não que isso seja um problema. Negociação em bolsa tem um ano, mais ou menos, de quatro meses de negociação de bolsa. Uma taxa de administração de 0,6 ao ano não tem taxa de performance. Acho que algumas pessoas falam que 0,6 ao ano está caro, porque ela replica o índice, o Suno 30, que eu já vou falar, já vou explicar o que é. Então, eu não acho que está caro, não tem taxa de performance. Se tivesse taxa de performance, não faria o menor sentido, mas a maioria das taxas de administração são de 1%, que está com desconto de 40%. Acho satisfatório, porque ele é um fundo de gestão ativa. Tudo bem que tem pouco trabalho aí, mas ele não é um fundo de gestão passiva. Ele segue, ele é um fundo de gestão ativa, que segue uma carteira passiva. Objetivo e política do fundo tem por objetivo seguir a carteira teórica no índice de referência Suno 30. Antes de entrar no papo teórico do Suno 30, não vou aprofundar tanto assim, não precisa, mas nós temos o IFIX, que é o índice geral. Provavelmente, se vocês me acompanham aqui, vocês já sabem o que é IFIX. É uma carteira teórica e vários fundos, segundo alguns critérios, que não vem ao caso, é um fundo muito antigo. Tem muito ainda fundo monoativo, é considerado um índice ultrapassado. Aí veio a Suno, a gestora Suno, e criou o Suno 30, que é um índice mais moderno, digamos assim, com outros critérios diferentes do IFIX. Mas, te dar uma olhada aqui, o que é o Suno 30? Ela vem com o objetivo de entregar um índice eficiente, descomplicado para os investidores no mercado do IFIX. Põe uma representação mais clara da relação risco-retorno do mercado, mostrando assim objetivos da maioria dos investidores de IFIX. Quais são os critérios, o que é o que interessa? Primeiro, deve fazer parte da composição do IFIX. O IFIX é ultrapassado, eles não falam isso, mas já se falou, vamos, o índice IFIX é muito antigo, temos que fazer algo mais moderno. Tem que estar no IFIX para fazer parte da composição do Suno 30, eu acho isso aí besteira, porque são os maiores, mas é só escolher. Não pode ser um fundo de fundo, e não pode ser um fundo monoativo, exatamente porque no IFIX está cheio de fundo monoativo ainda. O fundo deverá ter um DI, dividend yield, maior que zero, nos últimos 12 meses, que são critérios. Então, o Suno 30, porque são 30 fundos, e cada um vai ter 3,33. E aqui nós temos os famosos, tem outros nem tão conhecidos, outros mais conhecidos, XPML, XPLG, PML Shopping, XPLG Logística, IRDM, todo mundo aqui, eu acho que já conhece, papel, CTPS, MXRF, todos papel, BC, BRCR, BRCO, que é um fundo de logística, o VILG, que é um fundo de logística mais novo, temos o VILG, que é um pouquinho mais antigo, MCCI, KNIP, KNRI, RECR, HCTR, polêmico HCTR, então aqui, a gente olha, tijolo, papel, tijolo, papel, 3,3, a gente já vai ver que o Kizu não segue, 3, senão seria um fundo de gestão, assim, mas já são gestão ativa, e eles não seguem certinho, 3,33. Tudo que está aqui, tem lá no Kizu. Mas eu tenho que fazer uma ressalva bastante importante, esse vídeo não representa uma recomendação, nem de compra, nem de venda, do ativo citado, para ter meramente o penativo educacional, e se você ainda não é inscrito, não é inscrita, se inscreve no canal, ativa as notificações, senão o YouTube não entrega, se tiver dúvidas, deixe nos comentários. Então, ele segue lá, o Suno 30, vamos dar, fazer um passo a passo aí, folha, não folha por folha, vamos dar uma olhada naquilo que mais interessa. Primeira coisa, eu não consigo entender, a gente vai aprofundar um pouco mais no Kizu, uma desvalorização em 12 meses de 30,57. Eu tenho, é uma teoria, mas é uma desvalorização bastante exagerada. Quando começou? Começou aqui em janeiro de 2021, teve a raiva, chegou a ser negociada a R$15,00, R$15,00 no dia 5,00, 5 de maio de 2021, quer dizer, R$15,00 certinho de lá, porque quem comprou só viu aí, está vendo? Patrimônio derreter nos fundos imobiliários, não é algo, se derreter muito é algo preocupante, que está 30%, você pode ficar preocupado, mas você não deve olhar o seu DI, o DI está relativamente alto, não tão alto quanto outros, mas considerando que ela já tem uma carteira pré-estabelecida, 10,48 é um yield bastante satisfatório. O valor patrimonial por R$49,04 está tendo desconto aí de 19%, ou seja, porque mesmo com 30% está só com esse desconto, desconto deveria ser maior, pois é, mas é porque, se você olhar, ele chegou a R$15,00, se for pegar no último ano, pegar de 12 para cá, realmente uma queda bastante acentuada, e vem pagando ali o DI, 0,6, 0,7, 0,65, ali tem mais certa estabilidade, o que traz um conforto maior para o cotista, por quê? Quanto mais barato você compra, o Kizu ali é um fundo, você tem que comprar sempre, inclusive, mais barato que a própria cota patrimonial, se ele está na cota R$9,04, pode até comprar, mas não compra muito, o ideal é até que seja mais barato, e agora a gente já está vendo o porquê. Voltando lá para a apresentação, aqui está, custódia por tipo de investidor, 92,44% são de pessoas físicas, sei porquê, muita gente está falando mal do Kizu, nos grupos, não sei, exatamente só porque replica um índice que 0,6 estaria caro, por isso, o Suno 30 não tem nada de errado, ali é só uma escolha que a Suno fez, também ela faz uma propaganda dela própria, porque todo mundo acaba falando da Suno 30 quando tem que falar sobre o Kizu. Está aqui, pessoa física, olha lá a Selic, está com 12 e tantos, quase 13, ainda vai chegar, provavelmente vai chegar em 13, até o final do ano de 2022, a pessoa física, olha, vou tirar meu dinheiro dos fundos imobiliários e vou colocar no Selic, é o pensamento errado, fundo imobiliário você compra, agora, quando o Selic for a 14, Selic for a 15, não vai, a gente acredita, não vai, eu não sei, não tem bola de cristal, mas não deve chegar tanto assim, a pessoa física vai, tira o dinheiro da renda variável e tira primeiro, pelo que a gente está vendo, tira primeiro dos fundos imobiliários e coloca na renda fixa, o que, ao meu ver, é um erro, erro, esses 30% de desvalorização em 12 meses, claro, se for contar os R$15,00, foi ainda anterior a isso, estou gravando dia 20 do 5 de 2022, um ano aí, mas que a desvalorização seria mais ainda que 30%. Então, quem mais compra e vende, que nesse gráfico dá para ver que realmente, a pessoa física, o número de cotistas segue crescendo, é estranho, né? O pessoal está comprando e, ao mesmo tempo, as vendas parciais, acredito eu, porque está caindo tanto e o número de cotistas continua subindo, claro que agora a curva já não é tão acentuada assim. A alocação por fundo de investimento, KNCR, CTPs, vê que os primeiros, temos um fundo importante aqui de logística, BRCO, um fundo importante aqui também, HGR11, e dois importantes também fundos de papel, KNCR e CTPS11, a maior parte está com CTPS11, KNCR, 3,7%, vê que já começou a destoar, os únicos que seguem, então, por coincidência, estão 3,33, MXRF, KNI, XPNL, KNIP, KNHY, isso aí, por acaso, ficou os 3,3, mas dois de papel, isso mostra importância também na composição do resultado, por isso que tem tanto fundo de papel aqui nas primeiras posições, é conforme vai descendo, aí pega shopping, aí tem logística, mais shopping, mais logística, mais um laje corporativa, outro de logística, laje corporativa também, aí conforme a porcentagem vai diminuindo, vai tendo mais fundo de papel, por setor, como falei, maior parte de papel, e o segundo colocado, galpões, galpões, porque tem uma previsibilidade de renda, os galpões do e-commerce estão aumentando cada vez mais, as empresas, grandes empresas, precisam estocar os produtos, tendência são os galpões, mesmo que não cresça a cotação, mas, com certeza, a inflação, seja na venda do ativo, seja na hora de renovar o contrato de aluguel, os galpões realmente são, digamos assim, uma excelente opção, o papel já está pagando bem 30% do portfólio, é que, como eu falei, também nessa parte aqui, a Aquilima, ela faz uma gestão ativa do fundo, não é gestão passiva, que ele fala, conforme podemos ver no gráfico abaixo, o resultado da gestão ativa da Aquilima para as carteiras passivas, para a carteira passiva, o Suno 30 mostra o valor agregado bem acima dos índices, nota-se também que o Suno 30 descolou do IFIX a cada movimento mais sensível de mercado em 2021, com maior aderência em 2022. O IFIX, o Suno 30, essa mais escurinha aqui, normalmente anda ali ao par, mas, muitas vezes, o Suno 30 se descola, se valoriza mais do IFIX, o que mostra, na verdade, uma crítica que se faz aqui, que o IFIX, para a Suno, a Suno 30, na verdade, é uma jogada de marketing da corretora Suno, da gestora da casa de research Suno, nada mais é, porque não tem tanta diferença, não está tendo tanta diferença do IFIX para o Suno 30. Isso aqui também é muito importante, distribuição de rendimentos, mas o Dividend Yield vê que vai aumentando, por que o Dividend Yield vai aumentando? Porque a cota está caindo, por isso que você não deve olhar só Dividend Yield, por isso que é importante comprar mais barato, quanto mais barato você compra com o mesmo, com a mesma, mesmo rendimento, provavelmente, com o mesmo rendimento, significa que o Yield, ele aumenta, o Yield aumenta, ótimo, porque você está comprando, você não vai comprar porque o Yield está alto, porque a cota está caindo, e o fundo não vai deixar de existir por causa disso, mas você comprou, vê teu patrimônio caindo, quanto mais barato você compra, mais aquele Dividend, aquela cota, aquele provento que você recebe, significa, na tua carteira geral, um Dividend Yield maior. Um motivo também para a queda, por que em janeiro de 2021, pagou R$0,72, depois em março de 2021, R$81, R$81, R$64, aí foi baixando, R$0,07, aumentou um pouquinho, mas de julho de 2021, veio R$0,06. Também tem a questão do ganho de capital, o ganho de capital, ali é pequeno, mas, também já teve ali, a sua importância, e olhando aqui a composição, dos resultados, vê o rendimento, dos FIIs, nessa barrinha maior, sua escura, é o que está mandando, ganho de capital, ganho de capital, basicamente, que em abril de 2022, basicamente, não teve nada, foi, foi ali, dois centavos, só nem, nem dois centavos, imagina, é 0,002, é algo, basicamente, irrelevante, de janeiro de 2022, nem teve, com relação ao, resultado, demonstração, de resultado mensal, é um fundo, bastante interessante, por que, com relação até, pela simplicidade dele, tem uma renda, de 3 milhões e 500, é imposto de despesas, de 180 mil, 180 dividido, por quem, por essa, pela receita, dos ativos, dá cerca, mais ou menos ali, um pouco mais de 5%, que justifica, você paga uma taxa menor, pode ter essas despesas, de repente, eles podem até, diminuir 5%, difícil achar um fundo imobiliário, que tenha só, uma relação, despesa receita, de 5%, beleza pessoal, o recado está dado, obrigado por você, ter ficado até aqui, espero ver você, no próximo vídeo.